Fala galera, beleza? Jotinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera Dessa vez eu vou seguir pra vocês mais um vídeo de Liga XYZ E mano, nesse episódio eu tô muito feliz, gente, sério Porque mano, eu acabei de sair da live do Mike Pra quem não sabe o Mike, participando da série Tava fazendo live e mano, sério, rolou muita coisa top, mano Tô ligado, meu Deus do céu, eu tô feliz, gente Então vamos deixar no seu like aí, que é muito importante Se você deixou seu like, comenta a hashtag like Se vocês querem um salve, comenta a hashtag salve E comenta aí qual pokémon vocês acham que eu devo capturar Ou o que vocês acham que eu devo fazer aqui na série, tá, gente? Pra me trazer uma série aí que realmente faça o que vocês gostam e tal, fechou? Então vamos comentando aí que é importante Aproveita e se inscreve aqui no canal e ativa o sininho que vai ajudar bastante E galera, baixa o meu aplicativo aí, o aplicativo pra Android do canal, fechou? Link tá na descrição, baixa lá na Play Store Pra vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no canal Nele vocês vão receber notificação dos vídeos na hora que sair o vídeo Recebendo notificação de live e você ficar por dentro das minhas redes sociais E tem muita coisa da hora lá no aplicativo Baixa lá e confere como é que tá, fechou? Bom, pessoal, o que é que aconteceu na live do Mike? Aconteceu muitas coisas, sim Só tentava na hora do Mike, vai saber até agora, nesse momento Tá, antes eu queria falar, vou achar pra vocês que a vila foi reformada Olha isso, gente A gente tá reformando a vila Inclusive, minha casa, a nossa casa, nossa mansão aqui também foi reformada, sim Olha isso, olha como tá ficando Não tá 100% ainda, tá? Ainda vai ter algumas coisas nela E eu ainda vou começar a reformar a minha parte, minha casa lá, lá em cima Vou dar uma reformada também nos próximos episódios, tá, gente? Então, olha só, mano, como é que tá a nossa mansão aqui, mano Olha isso, gente, que topsão Que topsão do rolê Olha isso, tem a escadinha aqui E depois, no meu próximo vídeo, eu vou fazer elevadorzinho e tal Que vai me levar aqui, ó Aqui a casa do Lupe Que vai dividir ainda Ele vai fazer a parte dele ali E aqui tá a minha casa E, gente, hoje não tem cantinho dos inscritos Porque eu acabei não pegando o desenho de vocês Mas, mano, pra quem não sabe como é que fica nesse cantinho dos inscritos Basicamente, vocês vão mandar um desenho Ou uma pixel art Ou qualquer coisa relacionada a Pokémon Relacionada a sua série Nas minhas redes sociais Ou no meu Twitter Ou no meu Instagram Que lá eu vou tá pegando Vou colocar vocês aqui na série Vamos falar o nome de vocês Tudo certinho, fechou? Outra coisa, gente Que lá em cima tá chovendo lá Mas depois eu vou ter que trocar isso, tá? Vou colocar uns blocos aqui e tal Um montão, um acabo colocando E ele não percebeu que ficou Mas depois ele viu até no vídeo dele E falou que ia arrumar Tá? Eu também matei um Blastoise E um Mega Blastoise E veio a pedrinha dele aqui Depois eu vou organizar esses baús Depois que eu reformo minha minha casa Vou fazer um Mega Reforma por aqui, tá, gente? Bom, pessoal O que é a grande novidade? Sim, a gente já perceberam ali nos meus Pokémons, né? Qual que é as novidades? Que tá acontecendo aqui Meu Deus do céu, gente O que é que tá rolando aqui? Gente, eu tenho novos Pokémons Sim, mano Novos Pokémons Eu vou ver até no título lá do vídeo Aí eu acho que tá No título, não sei Tá? Eu tenho um Greninja, gente Sim Um Greninja Que eu peguei lá na live do Mike Sim, mano Ele spawnou no Lucky Box E tem o Greninja, tá? Aproveita e comenta o nome Para esse Greninja Aí vocês falem aí Qual o nome vocês querem Olha só, mano Que top Ele é grandão, mano Eu já peguei o status dele Vamos ver o status Vem para a Pokébola desgraça, tá? Greninja status Ele é gigante E a felicidade de estar a 10 Tá, gente? Ele tá triste Tá, vou deixar ele fora da Pokébola um pouco Para aumentar a felicidade dele E também tem outro Outro Pokémon Que é pior, mano Na moral Eu vou ter que ir na casa do Mike Só para poder Ir lá no PC dele Para poder Mostrar esse outro Pokémon A vocês Que eu capturei, mano Nossa Mano, eu saí muito emocionado Daquela live Sabe, gente? Porque eu nunca imaginei Que eu ia pegar Dois Pokémons Tão bons Em uma live só Tá ligado? Tipo Nunca aconteceu Nos meus vídeos Mas na live Enfim Ah, fi Ah, na live É Chuva também acontece Sempre Sempre que eu tô gravando Sempre que eu entro nesse servidor Tá chovendo, gente Sério É impossível não coisar Mano, e na live do Mike Também, gente Eu ganhei uma batalha Contra o Mike Gente, tô ligado Como que tá louco aqui, tá? Eu vou ver aqui no PC do Mike Vamos usar aqui E, gente Olha o que eu tenho aqui Eu tenho um Snolux, gente Um Snolux Deixa eu colocar a mica pra cá E também Eu tenho Só um Snolux mesmo Deixa eu pegar meu táxi aqui E depois eu pego Meu Austin lá, né? Olha só, gente Meu Snolux Deixa eu ver os status dele Antes Olha só Ele é um Snolux pequeno Mano, ele é pequeno E do tamanho que ele tá Meu Deus do céu O tamanho disso aqui É, realmente Esse aqui é o Pablo Não dá, né, mano? Não é o Snolux, não Olha isso, gente Olha o tamanho Desses Snolux, mano Imagina ele Grande como é, né? Meu Deus do céu Tá Peguei ele E o meu E o Green Ninja, tá? Vocês comentem aí nomes Pra eu poder colocar neles dois Nesses dois Pokémons Que, realmente Eu queria pegar O Green Ninja Era um dos Pokémons Que realmente tava nos meus planos Pra eu poder capturar O Snolux nem tanto Porque, sei lá Nem tanto, tá ligado? Mas eu decidi pegar o Snolux Porque, não sei Só decidi pegar ele Que eu encontrei lá E o Mike falou que era bom Capturar Então, eu capturei mais Que manjo aqui, né? E olha só, gente Como é que tá Nossa vida De cima, mano Olha como tá top, mano Ali é a casa do Montalvão Que no episódio anterior Eu dei spoiler Do vídeo dele E muita gente Vem comentar JN, você deu spoiler Do vídeo do Monta, JN, mano? Tá, gente Não tem problema, não, tá? Eu, pelo menos, eu acho Depois do Montalvão Metou uma voadora em mim Tá ligado? Aí não sei Por que foi Tá, a gente Dividiu aqui, ó Plantaçãozinha A gente colocou As apricornes Divididas aqui no server Porque, mano As apricornes Tavam lagando demais Então, a gente Dividiu aqui, tá? Ali na frente Tem mais apricornes Cadê? Ali, ó Ali na frente Tem uma plantação De apricornes E a gente acabou Dividindo Então, mano Comenta lá no vídeo Do Montalvão Pra ele não plantar Apricornes mais perto Fala onde é que tá E tal Pra acabar Que não fica lagando Não fica caindo Tanto FPS Por causa Dessas apricornes Aí, tá, gente? A gente acabou Separando, mano Deu muito trabalho Eu e o Mike Ficou separando isso Aqui no server Toda reformada aí Nas paradas Então, mano Deu muito certo trabalho Aí pra tirar o lag Pra não ficar tão chato Porque, mano Tava muito lag, né, gente? Tá, vamos testar agora Nossos novos pokémons Nosso Greninja Vamos testar aqui Nesse Rascate Vamos lá Ó, nosso Greninja Tem um ataque sombrio Lutador E... Tá, pode dar um ataque Diagon aí Boa E GG, mano Nossa, já matou Tá ligado? Aí, eu tô com o meu XP, ó Deixa eu ver se ele tá Tá um Agora ele tá um E foi realmente Foi o Mike Que nos deu, tá, gente? Esse presentaço aí Depois eu vou fazer Uma surpresa pro Mike Pro Mike Pra casa toda da série Eu vou tá lá Já dei presente pro caso Eu vou voltar pro pessoal Da série agora também, né, gente? Olha só O nosso Greninja Ele é ataque bom, tá? E agora vamos testar Nossos Nolaks aqui Nossos Nolaks Cara de preguiço Gente, não sei porquê Mas, né, beleza Ele tá com muito ataque normal Nossos Nolaks, tá, gente? Pro level dele Ele tá level 43 já Ele não tá com um tanto ataque bom assim, tá ligado? Não sei se realmente é pra ele ser assim Mas, sério Eu não curti muito os ataques dele não, tá? Posso ser que a gente consiga mudar Eu acho que é aquele mover tutor A gente consegue mudar Não sei Mas se vocês souberem aí Como é que muda Comentem aí, gente Que aí, vocês sabem, né? Eu sempre peço a vocês que comentem Pro comentam Pra ajudar a seguir na série aí Ó, vamos tratar de acontecer E é bom, mano Com esse Esse intensivo que o Mike nos deu A gente já acabou pando todos os pokémons, né? Acaba Botando level a mais aí Pra todos os pokémons Todos os pokémons vão pão mais rápido aí, gente E só bora, né? Tá um pouco lagado o servidor Não sei porquê, mano Tá um pouco lagado o rio, mano Beleza, olha isso, mano Nossa, tá um pano é tudo já, mano Simbora, mano Deixa um pouco rio aqui Pouquê Pouquê rio Beleza E vamos enfrentar outro pokémon aqui Vamos testar nosso pokémon Vamos treinar eles, né, gente? Que é bom Tá na hora da gente dar uma treinada a mais No nosso pokémon E, galera Comentem o que vocês querem que eu vou fazer Ao decorrer da série Porque eu já tô ficando meio que sem ideia Tá ligado, porque Porque, mano Pokémon é uma coisa que eu Que eu gravava, entendeu? É uma coisa que, tipo assim Eu comecei no meu canal E, mano Vocês curtiram, tá ligado? Muita gente nova chegou aqui no canal Então, mano Aproveita e comenta o que vocês querem que eu faça Aqui, tá na série Porque, mano Eu realmente tô ficando sem ideia Do que fazer aqui no pokémon Ou na série Acabou que também Ontem Não teve Liga XYZ no canal Por conta disso Porque eu tava Eu parei pra dar uma pensada Pra ver o que eu posso fazer na série Então foi por isso Que eu também não tenho Mas lembra Todo dia tem Liga XYZ aqui no canal Às 14 horas Então fica sempre ligado aí E, mano Baixa o aplicativo aí do canal Pro seu Android Porque, mano Lá vocês vão receber Sempre a indicação De quando sair um vídeo aí no canal Porque o YouTube Anda muito bugado E, mano Sério, tá? Outra coisa que eu tô pensando em fazer Gente, é um minigame Estilo Lucky Pixelmon Que o Cassio fazia Cês querem um minigame Nesse estilo aqui no canal? Comentem aí Se vocês querem Batendo batalhas pokémons E tal, mano Comenta aí Aproveita e comenta Uma batalha pokémons Que vocês queriam ver Nesse minigame Que vocês queiram aí Fechou? Beleza Mano, olha Nossa Meu Pablo V tá com level 64 Meu Grininho é 44 Até meu táxi, mano Tá com level bom Que ação que tá acontecendo aqui Eu tô ficando boa na série Tá ligado? Mais ou menos Mas beleza Outra coisa que vocês me pediram também É pra mim Fazer o meu Fazer o meu não E ir em busca de um pokémon de gelo Quem sabe Nos próximos meses A gente vai em busca de pokémon de gelo Comenta pokémons de gelo Que é bom, tá gente? Pra gente Pra mim poder capturar Então vão comentando aí Um pokémon de gelo Que é bom pra gente Tá ok? Então todo mundo comenta assim Pokémon de gelo Tal pokémon é bom Comentem aí, tá? Porque é sempre bom Que vocês comentarem Que eu quero montar um time Que vocês inscritos Ajudem, tá ligado? Pra não ficar um bagulho Tipo ai Ou fazer coisas Que eu não sei na série Porque né O cara aqui é meio Jamão Então assim e tal Eu sou meio Frause, né gente? Mas beleza Vamos lá Olha isso, mano Ó Mais um ataque ruim pra ele Meu Deus do céu, tá? Nossa Esse cara aqui tá todo louco Pra batalhar contra mim Mas beleza GG Vamos lá Vamos ver se a gente Encontrou mais alguma coisa aqui Vou comer aqui uma carnizinha Vamos ver se a gente Encontrou mais um pokémon Vou naquela montanha Ah, mano Não vem Não, velho Sai, velho Sai Vou guiar o botão Deixa eu apertar aqui J não, mano Eu tô confuso Não é você também Pobre, tá? É o meu táxi Eu vou naquela montanha Aí em cima Pra mim ver O que eu encontro ali Se tem algum pokémonzinho Da hora Sei lá Vai que tem, né? Algum pokémon que eu conheça Que eu saiba que é bom Pelo menos Mas pelo visto Eu acho que nem tem Ó, aqui tem neve, né, mano? Aqui tem um bioma de nevezinho e tal Mas eu vou realmente Pro bioma de gelo raiz mesmo, mano Que só vai ter gelo lá E aí Brawish, tá ligado? Eu tenho já Bagulho lá pronto Na Que coisa Que isso, mano? Ai Mano É O que? O O O O O O Mano Pode ser que é bom Pode ser que seja bom esse pokémon Mas eu não sei Deixa eu matar Ó O que é isso aqui, mano? Jesus Tá, vamos matar esse pokémon Depois eu vou lá Naquele outro Vamos ver se esse pokémon é bom Vamos lá Vamos dar um Um Ataquezinho aqui nele E tal Ih, rapaz O calma é É, morreu 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 Então, né, cara Triste, enfim Sua vida Já se foi Vamos matar esse outro pokémon Aqui pra gente dar mais uma upada Ataquezinho de água Chavons pra gente aqui E GG, galera Tem mais pokémonzinho aqui Mas eu não vou batalhar Eu vou ficar com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Mais um vídeo De Liga X, Y, Z Comenta novos pokémons aí, mano Que a gente conseguiu lá Na live do Mike Vai lá no canal do Mike Assistir a live pra vocês verem Como foi que eu capturei E é nóis Fechou? Espero que vocês tenham curtido, galera Valeu Falhou E eu fui